Joga baixinho, todinho, ô! Aí, novinha, oi! Ô, começou no meu apê E foi parar na chacara Foi parar na chacara Ô, começou no meu apê E foi parar na chacara Foi parar na chacara Aí, ó! No paredão, bum, 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 não para No paredão, bum, 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 não para No paredão, bum, bum, bum Olha, sequência não para Olha, sequência não para Oi, sequência de bunda na cara Sequência de bunda na cara Sequência de bunda na cara Na cara, na cara, na cara, na cara Oi, sequência de bunda na cara Sequência de bunda na cara Sequência de bunda na cara Quê, 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 swinga Oi, sequência de bunda na cara Sequência de bunda na cara Sequência de bunda na cara Vai, todinho, swinga, todinho Oi! Aí, rapaz! É pra tocar nos paredões de responsabilidade, hein Alô paredão tornado, empurra quem é sucesso Ô começou no meu apê e fui parar na chacara Fui parar na chacara Ô começou no meu apê e fui parar na chacara Fui parar na chacara Aí ó, no paredão bumbum não para No paredão bumbum não para No paredão bumbum, olha a sequência não para Olha a sequência não para Oi, sequência de bunda na cara Quebra Sequeça de bunda na cara Sequeça de bunda na cara E pra contratar essa banda É o 77-9188-2070 BL Produções Estourou rapaz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau